O BTS lançará músicas em inglês? Por muito tempo a resposta foi não, mas as coisas mudaram desde então, assim como a opinião de Nanjoon. Em 2019, o Nanjoon explicou por que o BTS não lançaria músicas ou álbuns totalmente em inglês. Ele disse que cantar em inglês completo não é BTS. Não queremos mudar nossa identidade ou genuinidade para obter o número 1, como se cantássemos de repente em inglês completo e mudássemos todas essas outras coisas. Então isso não é BTS. Faremos de tudo, vamos tentar, mas se não conseguirmos o número 1 ou o número 5, tudo bem, disse o Nanjoon. Um ano depois, o BTS lançou sua primeira música em inglês, Dynamite, uma música que quebraria recordes e seria indicada como melhor performance pop de duo grupo no Grammy Awards de 2021. Descobriu-se que Dynamite não seria o único. Embora o BTS continue a produzir música, principalmente em coreano, o grupo lançou seu segundo single em inglês, Butter, em maio de 2021. Em entrevista a Variety, o Nanjoon explicou como sua opinião sobre lançar música em inglês mudou durante a pandemia de Covid. Sim, admito que tive uma entrevista há algum tempo em que disse que acho que não será mais BTS se cantarmos em inglês. Eu admito, naquela época, essa era a minha coisa real e honesta. Acho que agora devo admitir que muitas coisas mudaram. O vírus e a pandemia, o fato de não podermos mais subir no palco e fazer shows. Muitas coisas mudaram e meus pensamentos, minha mente e eu também mudamos. E agora estamos dando uma pequena chance maluca chamada Dynamite. Isso é tudo o que posso dizer, disse o Nanjoon. Nanjoon tentou escrever letras coreanas para Dynamite, mas no final nada funcionou muito bem. Assim, a versão em inglês se tornou a versão final da música. Quando ouvimos a demo de Dynamite pela primeira vez, tentei em títulos ou letras diferentes em coreano. Tentei escrever um pouco de rap nessa faixa, mas nada mudou muito bem. Então, ok. Bem, por que não mantê-lo assim? Vamos tentar. É 2020, por que não fazer algumas coisas malucas? Disse o Nanjoon. Nanjoon sente que o inglês e o coreano têm suas próprias ondas e textura, que trazem coisas diferentes para a música do BTS. Quando escrevo letras, sempre tenho esses pensamentos profundos e diferentes preocupações e confusões sobre Tenho que fazer isso em inglês ou coreano? Quando você diz, estou com fome em coreano, você diz, Bae Gopá. Os sons e as ondas são diferentes. Acredito que cada linguagem tem sua textura e acredito que cada música tem que ter suas próprias ondas e texturas. Disse o Nanjoon. Em julho de 2021, eles seguiram Butter com o Permission to Dance, solidificando seu terceiro single em inglês de sucesso. Como os integrantes do BTS criaram contas individuais no Instagram, a conta compartilhada no Twitter quase não vê nenhuma atividade. Os ARMYs temiam que a conta pudesse ser banida devido à nova política de contas inativas do Twitter. Eles não postaram desde o alistamento do J-Hope no dia 18 de abril. Depois de quase um mês inteiro, Jungin finalmente voltou ao aplicativo de pássaros e os ARMYs estão comemorando. Jungin está atualmente em sua turnê Auguste de Dedei nos Estados Unidos. Em meio a seus shows em Los Angeles, o amante do basquete assistiu ao jogo da semifinal entre o Los Angeles Lakers e o Golden State. Isso não é tudo o que ele tem feito em Los Angeles, no entanto. Ele até arranjou um tempo para conferir a proof do BTS. Jungin documentou sua viagem e compartilhou uma foto na exposição através da conta compartilhada dos integrantes no Twitter. Os ARMYs não podiam acreditar em seus olhos. Ele finalmente se lembrou da senha. Os ARMYs comemoraram o retorno do Jungin ao aplicativo. O ser BTS foi tendência no Twitter com milhares de tweets relacionados. No entanto, os ARMYs com olhos de águia notaram que o Jungin tecnicamente quebrou as regras no processo. A placa que ele autografou e pousou tinha ícones proibindo fotos e vídeos. Jungin é um quebrador de regras. Ele também saiu do roteiro em seus shows. Fã certificado da NBA, o Jungin não está recebendo amor de seus colegas fãs. Em abril, ele foi nomeado mais recente embaixador da NBA. O nome artístico do fã de basquete de longa data, Jungin, é derivado de sua posição no esporte. Shooting guard Estamos entusiasmados em unir forças com o Jungin, um músico superstar, ícone da moda e fã apaixonado da NBA. Estamos ansiosos para trabalhar com o Jungin para trazer a mesma empolgação que ele gera em sua base de fãs global em apoio aos nossos esforços contínuos para aumentar nossa marca. Disse o vice-comissário e diretor de operações da NBA, Mark Tatum. O próprio Jungin descreveu a oportunidade como um sonho que se tornou realidade. Durante anos, ele falou abertamente sobre seu amor pela NBA e isso já havia atraído a atenção de seu jogador de basquete favorito, Damian Lillard. E mais! Música e basquete são minhas paixões desde a juventude e é um sonho ser nomeado embaixador da NBA. Estou animado para formalizar o meu relacionamento com a NBA e mal posso esperar para compartilhar algumas colaborações empolgantes que planejei com a Liga nos próximos meses. Disse o Jungin. Recentemente, o Jungin mostrou suas habilidades de atuação em um anúncio para as finais da NBA de 2023. O anúncio se concentra nos fãs famosos da NBA enquanto declara estamos todos na final. Atualmente, os playoffs estão em andamento enquanto as equipes competem para se classificar para as finais. Jungin, que está atualmente em sua torno nos Estados Unidos, participou do jogo das semifinais do Los Angeles Lakers vs Golden State em meio a seus shows em Los Angeles. Depois que o Lakers venceu, o time e a NBA postaram fotos e vídeos do Jungin posando com uma camisa personalizada do time. Instantaneamente, os internautas inundaram a sessão de comentários. Infelizmente, a maioria foi negativa. Muitos comentários foram depreciativos e racistas. Alguns se referiram a Jungin como uma mulher, enquanto outros perguntaram quem. Na maioria dos comentários, criticou o Jungin por ser um fã do movimento. Eles o acusaram de seguir times populares e bem-sucedidos, pois já o viram torcendo por outros times, como o Golden State e o New York Knicks. Aqueles familiarizados com o Jungin sabem que ele realmente gosta do esporte. Portanto, independentemente do time, ele vai aos jogos da NBA sempre que está nos Estados Unidos. Essa é uma das muitas razões pelas quais ele é ótimo para ser um embaixador da NBA. Quando ele foi anunciado, foi prometido que ele participaria de várias iniciativas da liga que serão apresentadas na NBA e em seus canais pessoais de mídia social, incluindo assistir a jogos e eventos da NBA nos Estados Unidos e na Ásia e participar de atividades promocionais da liga. Em setembro passado, o Jungin participou do NBA Japão Games 2022, apresentado por Hakuten e Nissan, que contou com o atual campeão da NBA, Golden State, e o Washington Wizard, jogando dois jogos de pré-temporada, onde ele se sentou na quadra e postou conteúdo de mídia social nos bastidores, incluindo conhecer e cumprimentar jogadores e lendas da NBA. Jungin participou recentemente do jogo Dallas Mavericks no Los Angeles Lakers em 12 de janeiro. Jungin não é o único ídolo do K-pop sendo atacado online pelos fãs da NBA. Um seu colega de gravadora do TXT foi inundado com comentários de ódio depois que a NBA postou uma foto dos integrantes. Mas é então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, até o próximo vídeo!